Música Nesta ronda policial, temendo o represália da família dentista acusado de estupro faz BO de ameaça. Foi registrado nesta terça-feira na delegacia de polícia um boletim de ocorrência que visa preservar a vida do dentista acusado de ter estuprado duas irmãs, uma de 16 e outra de 13 anos. A denúncia partiu da própria mãe que ontem conversou com autoridades policiais. Ela estava acompanhada dos seus três filhos, as duas garotas e mais um filho de 12 anos, quando todos relataram como aconteceram os abusos sexuais. O acusado procurou a polícia civil para contar que receberam o telefonema do pai das meninas, que estaria prometendo ir ao consultório para matá-lo. O dentista estava acompanhado de sua advogada, que também é sua irmã. Consta que a advogada teria ligado para o pai das crianças, procurando saber o que estaria acontecendo, ou seja, que explicasse o conteúdo das ameaças e ao mesmo tempo questioná-lo a razão das acusações. Em um dado momento do diálogo entre a advogada e o pai das crianças, revoltado, o homem exaltado teria afirmado que seria bom acabar com a conversa. E finalizou que iria até o consultório para matar o dentista. Temendo pelo pior, a advogada e o seu irmão foram à delegacia registrando o boletim por ameaça. O traficante é preso atrás da porta, sob várias blusas. O caso ocorreu em Matão. O cabo-bispo e o soldado-paiva estavam em patrulhamento pelo Jardim Santa Rosa, quando um indivíduo avistou a viatura e saiu em disparada com sua bicicleta, saltando vários muros de casas vizinhas, até que entrou em uma delas. Com o apoio do Sargento Durval, Cabos, Jonathan, William, Santana e César, soldado Conrado, os policiais iniciaram a perseguição ao criminoso e resultou na apreensão de 305 gramas de maconha, 10 gramas de crack e 10 gramas de cocaína. No quarto da namorada do mesmo, que será investigada pela Polícia Civil, para saber se seu envolvimento com o crime de tráfico também se faz presente, foram apreendidos apetrechos tais como balança de precisão, faca de resquícios, embalagens e outras coisas. Tudo começou quando o cabo-bispo e o soldado-paiva realizavam um patrulhamento de rotina e avistaram um indivíduo de bicicleta, que ao avistar a polícia, se evadiu, entrando em uma residência, pulando vários muros das casas visíveis. Com a chegada do apoio, foi realizada uma incursão na residência, previamente autorizada pela proprietária, sendo localizado no quarto de sua filha e namorada do suspeito, um indivíduo atrás da porta, coberto com blusas de frio. Foi realizada uma busca pessoal, sendo localizado em posse do mesmo, em tropecentes, e ainda no cômodo, onde se encontravam objetos para embalar drogas, segundo o relato do sargento Uderval. Na delegacia, o delegado plantonista, Marlos Marcuso, elaborou um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo um rapaz encaminhado para a cadeia pública de Itaíuba. Terça-feira, com três roubos à residência em Araraquá. Ação com as mesmas características, foram registradas com os criminosos levando objetos, tais como, digo, eletrônicos, joias, além de veículos e dinheiro. Os roubos? Logo pela manhã de ontem, no Jardim Imperador, um homem de 61 anos de idade, filho da vítima, ficou atento a ouvir o latido do cachorro. Porém, ao sair do banho, foi surpreendido por dois indivíduos em seu quintal. Os bandidos, já no interior da casa, renderam o homem e a mãe, uma idosa de 83 anos de idade. Na sequência, de forma ágil, após pegarem diversos aparelhos eletrônicos e dinheiro, fugiram em um Ford Fiesta de cor verde, posteriormente encontrado pela Polícia Militar no Jardim Boa Vista. Já à tarde, outro roubo em residência, nesta feita em uma casa à Avenida José Zilioli, na Vila Cedei. Na ocasião, os criminosos levaram aparelhos eletrônicos, além de dinheiro e armas, que o proprietário mantinha como colecionador. Os bandidos fugiram do local, levando uma moto Yamaha XT 660, de cor vermelha, com placas FEL9832, e uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, com placas DIC9780. O outro fato ocorreu na rua Ulisses Scarosello, na Chacra Flora, onde, após a invasão de uma residência, os ladrões liberam diversos pertences das vítimas. Olha, deixaram as vítimas pavoradas, gente. Fugiram em seguida com o carro da família. Uma GM S10, de cor preta, placas DFJ-5G05. Todas as ocorrências foram apresentadas e registradas na delegacia ali daquela área, onde ocorreram os fatos. Esses foram os informes da Ronda Policial.